Vamos lá, Twilight! Só faltam 10 voltas! Estou a acelerar o máximo que consigo! Um bom treino ajuda sempre a esquecer os problemas! Prometo que irás sentir-te ótima daqui a bocadinho! Certo, malta? Já vos apanhamos! Ai-ya! Mas quem diria! Venceste-me, mas só porque eu te deixei ganhar! Sinto-me completamente sem stress! E conseguimos que o Spike fizesse algum exercício! E acho que a Sunset também! Tá bom! Tchau!